Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral, e eu tô aqui, pessoal, pra trazer mais fabricante, dessa vez aqui da Feira de Caruaru, e no tecido Liganete, gente. Da outra vez eu mostrei esse super parceiro aqui do canal pra vocês, e vocês amaram a mercadoria deles, né? Também o atendimento, que eles atendem muito bem, tudo direitinho, envia pra vocês também, tá, pessoal? Eu tô aqui na Feira da Braslite, eu vou mostrar o setor tudo direitinho, essa aqui é a Avenida Rocha, tá, gente? Pra quem vem aqui pra Feira da Braslite, é muito facinho de encontrar. Deixa eu ver se tem uma placazinha aqui já pra vocês identificarem, ó, Avenida Rocha, tá vendo? Rua 36, aí já tem a plaquinha aqui do banheiro. Então é muito facinho de vocês encontrar, tá, gente? Do outro lado aqui, ó, já é a Rua do Relógio, né? Então é uma rua depois aqui da do Relógio. Bem fácil, né, pessoal? Olha, gente, eles enviam através de excursões, tá? A partir de 10 peças, estão nas excursões aqui de Caruaru, aí se for Santa Cruz, depois vocês conversam com eles pra ver a quantidade de peça, tá bom? Vou mostrar o contato tudo direitinho pra vocês, ó, esse aqui é o número deles, vocês vão falar com o Álvaro, tá bom, gente? Deixa eu marcar aqui direitinho, ó, esses dois números, tá? Esse de baixo aqui que tem o da Claro, esse é o do WhatsApp, tá certo? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo tudo direitinho, o número, pra vocês falarem com ele, tá certo? E solicitar catálogo. Vou apresentar agora a minha amiga, vai apresentar a mercadoria junto comigo, tudo bom? Tudo bem? Amiga, vocês enviam a partir de 10 peças aqui em Caruaru, né, isso? Isso. Então, gente, aí se vocês forem pedir pra Santa Cruz, é só conversar com vocês, que vocês veem. A quantidade, né, isso? Olha aí, gente, perfeito. Bora mostrar as novidades de hoje, né, tem muita coisa linda, né? Blusas, temos com manga vários modelos. Olha, gente, vários modelos. Cada um mais linda do que a outra. Todas são no tecido liganete. Essas aqui, sabe, quais são os tamanhos dela? Essa aqui eu tenho GGG e extra G. GGG e extra G. São vários modelos. Olha, gente, cada estampa linda. Essa aqui tá divina, pessoal. Tem assim, com bagadinho. Eita, gente, que linda. Qualquer uma dessas, 15 reais, né? Olha, 15 reais. E com botãozinho na manga. Olha, pessoal, que fofo que tá esse modelo. Cada um mais lindo. Amiga, e olha a estampa dessa blusa, que coisa mais linda. Tem esse detalhe aqui na manga. Linda. Minha gente, 15 reais. Ela comanda adicional, adicional. Ela amassadinha. Tem ela no tecido, aquela tecida amassadinha que ela já vem assim. Mesmo linda net, sendo que ela passa por um processo manual, artesanal. E ela é amassadinha. Inclusive, é esse modelinho aqui que eu tô usando. Aqui é uma regata. Sim. Essa aqui é uma M, mas nós temos até a extra G. Perfeito. Aqui regata e com manga. E ela é toda estilosa, né, gente? Colocou um cinto e um dê todo o charme na peça. Exatamente. O tanto vestido como a blusa, a gente pode usar com um cintozinho. O povo fica afogadinha. Perfeita. Muito confortável, não desmancha. As espertas são renováveis todas na semana. Que legal, gente. Toda semana tem estampas diferentes, né? Isso. Olha, pessoal. Então, cada uma mais linda do que a outra. As estampas aqui são incríveis, sabe? É a liberdade. Tem regatas. Também aqui, ó. Batinha. Sim. Uma amassadinha também, que é o nosso carro-corro, que é o amassado. Olha aqui, ó. Fica parecendo o trissadozinho. Sim. Ela é expreger. Esse modelo aqui são expreger, ó. Com argola de madeira amassadinha. E todas essas aí tem esses tamanhos que você falou, né? Com fonsal. Vários modelos, ó. Fipe batinha. Linda. Com fonsal, com botões. Perfeita, amiga. E tem várias estampas. A clara, a escura. Vários modelos. No extra G. E temos também G e GG. Tô mostrando que me deseja, mas nelas tem os outros tamanhos. Linda. Essas aqui são manga tradicional. E também fica 15 reais, né? Todas o mesmo preço. M ao extra G. Todas as duas vezes. Perfeito, gente. Olha, o extra G veste até que tamanho? O extra G veste um 48,50. Agora, no amassado, veste uma pessoa até de 100 mil. Eita, que legal. O amassado, ele se torna maior. Como ele tem esse pensadozinho. É a mesma modelagem, mas ele é bem... Mais amplo. Eu sei como é que é. Olha aí, gente. O amassado, modelo plano, veste um 40 mil. Que linda essa. É manga 3,4. Sim. Olha, gente. Tem um elásticozinho na manga com elástico. Tem tipo um elásticozinho na manga. Ela tem G e GG. Essa não tem extra. Que lindo. Minha gente, o bom dela é que ela explica tudo direitinho. Vocês vão gostar do atendimento dela. Olha que linda essa. Essa aqui é uma GG. Essa aqui é uma G. Sim. Olha, pessoal. Aí tem as regatinhas, como ela estava mostrando, que é igual essa, né, que a senhora está... Essa aqui é o mesmo dele que eu estou usando. Sim. Ela regata e ela com manga. Aqui é uma GG, aqui é uma M. Esse pequenininho. Agora as estampas. Vê cada uma mais linda que a outra. Mas eu tenho até a extra, gente. Sim. Essa aqui é uma regata extra. Dessa que eu estou usando sendo extra. Que essa é essa que veste até 100 quilos, né? Exatamente. E essa aqui, essa peça é imensa. Perfeito, minha gente. Olha. Tem uma largura imensa aqui. E o bom é o confortável dessas tecidas, gente? Confortável. É aquela peçazinha que você... Botou, tá pronto, né, Amina? Botou, tá prontinha. Você vai ao mercado, você vai à igreja, você vai ao dentro da cidade. Mas você fica confortável em casa, vai à praia. Perfeito. No calor, no frio. Vamos mostrar agora um pouquinho dos vestidos. Que eles trabalham com conjunto, com tudo, pessoal. Forrados. Esses são forrados? São forrados. Todos esses aqui são forrados. Ai, que legal, gente. Olha. Forro bem amplo, acompanhando a largura do vestido, né? Aquele forro que sobe. Sim. Entendeu? Muito legal. Tem ele aqui com babadinho. Tem ele só de alça. Eita, que lindo, gente, esse daí, ó. Ele é presente. Muito legal, gente. Tem ele de cava também. Porque tem uma manguinha, né? Ai, que lindo, pessoal. Esse também forrado, né? Também forrado. E esse também tem até o extra jeito. Tem até o extra. Esse aqui, inclusive, é o extra. Olha aí, gente. Olha, pessoal, todo forradinho. Esse lacinho, que a gente pode tirar o... Ah, é o opcional, né? Olha, gente, o comprimento deles são ótimos, viu? Tem GGG extra. Sim. E esse outro, deixa eu ver com o botãozinho. GGG extra. Eita, pessoal, amei esse daí também. Olha que legal. Com os botãozinhos aqui, ó. Amiga, top, viu? Amei esse daí. Botou forradinho. Eita, que lindo, gente. De verdade. Top, maravilhoso. Também indicado. Bem posturadinho, né, amiga? Olha, pessoal, todos os detalhes. Veste bem, nada fica formado, né? Aí, também é doido. Sim, muito legal, gente. Modelagem só eu mesma que faço com o capricho pra... No caso, a senhora mesmo que faz as modelagens. Olha aí, gente, tá vendo? Muito legal. Cada uma mais linda do que a outra. A gente vai mostrar também aqui, pessoal, ó. Esses modelinhos aqui que são os longos, ó. Que eles trabalham, né? O arraçado. Esse aqui é o GG, mas eu dei até o EDI. Inclusive, a mercadoria do arraçadinho é o nosso... Vamos dizer, é o nosso carro... O carro-chefe, né? É isso. Ele... Esse... Lungo, bem compreendido. E 25 reais apenas, né? 25 reais. Minha gente, que babado. Olha pra isso. E a estampa tá divina, sabe, gente? Perfeita essa daí, amiga. De verdade, olha. Eles estão todos longos. Esses eles não são forrados, né, amiga? Mas eles vestem super bem, gente. Olha, pessoal, tem várias estampas. Essas aqui são modelinhos de regatinha. E tem ela assim com a mandinha. Esse é o nosso modelo mais recente, é esse longo. Sim. Com a maçadinha. E com as manguês também ele é curto. Muito legal. Tem ele também na opção curto, né? Exatamente. Olha, gente, a gente vai mostrar agora um pouquinho, tá? Olha, gente, agora vai começar a mostrar um pouquinho dessas blusas. Blusas, com manguinhas, com homens. Sim. E o modelo que eu mostrei é a Z3G. Essa aqui são G e VG, que é o mesmo modelo. Sim. Certo? Vazadas, com botões, com nozinho, batinha, com babado. Variedade de modelos, né? E muitas estampas, gente. Muitas estampas. Cada uma mais linda. Aqui são as regatas. Sim. G e VG também. Vais modelos. Amassadinha, como vocês já sabem. Tem ela amassadinha e ela lisa, tá, gente? Nessa barriga tem ela com manga e ela com manga. Sim. E ela com manga. Olha essa, como tá lindo o detalhe dela, pessoal. Tem aqui uma amarraçãozinha. Você pode franzir. Decote bem... Tá bem lindo essa. Gostei mesmo, gente. Perfeita. Tem um botãozinho. É vários modelos, tá, gente? Essa aqui já tem botãozinho. Por isso que ela tá mostrando. Porque a regatinha, ela tem variedade de modelos. A tanta blusa com mais regatas são várias. Uma variedade de modelos. Olha essa que linda. Ó, essa já tem um detalhezinho. Tem até a extraginha. Essa aqui tem G e G e extraginha. Eita, tá linda essa também, gente. Olha, tá vendo? Tem elas com manga também. Então, vamos... Vamos mostrar um pouquinho lá dentro, pessoal. Pra vocês verem lá. Vamos mostrar lá dentro, né, amiga? Vamos lá. Vamos. Aí a gente vai passar, pessoal. Só porque a gente vai mostrar um pouquinho aqui dentro pra vocês também. Tá? Pra vocês verem melhor as peças, ó. Esse aqui é o... É o vestido culto. Sim. Lá na sala, a gente mostrou. Lá na sala. Esse aqui com manga. Aqui é o GG, que é o manicômio do branco. Mas ele tem o extrag. Sim. E o resto de sem piso. Sim. Esse aqui tem M, G, G e extra. Certo. Esse aqui é o sem manga. Tem M, G, G e extra. Olha, gente, que lindo. A gente tanto pode usar com um santozinho... Que dá uma diferença, já dá um charmezinho. Exatamente. É bem compadrozinho que ele faz você passar por esse processo artesanal de ficar essa peça linda. Sim. Tem ele assim de alcinha, né, amiga? Tem ele assim de alça. Olha que lindo. E o G, G, G e extra também. Isso aí tem salivinha de praia. Perfeito, minha gente. E cor linda, tá vendo? Que linda. Eita, essa estampa tá divina, gente. Olha que cada uma é mais linda do que a outra. Super confortável agora, tá? E começa o verão, né? Exatamente. Então vai vender muito bem. Esses aqui ficam de quanto? De 20 reais, tá? De 25, curto. 20 reais. Perfeito, gente. Corradial, sim, né? Aqui esse comanda. Aqui é o distrito comanda tradicional. Olha, que perfeito, gente. É o distrito de Senhora. Sim. Sem fogo, ele é de 20 reais. Sim. G, G, G e extra G. Perfeito. Temos esse aqui que é formado. E G, G, G e extra G também. Esse é no valor de 30 reais. Olha, gente. Tem uma manga, Godet, que baixa muito tecido. E ele é bem empurrado. Ou com pique. Sem alandar. E ele com forro fica 20, 30. E com sem forro fica 20. Todos esses aqui com amassado. Perfeito. Achei lindo, gente. Essa estampa tá a coisa mais linda do mundo. Perfeita. Tem estampas lindas. Tem muitas estampas. Muita variedade, gente. Tem ele no poá. Estampado, né? Muito perfeito. Esse é no azul, que divino. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Deu uma caidinha aqui. Deixa eu botar aqui. Tem muita opção, gente. Então, que não falta a opção aí pra vocês. Aqui foram as regatas com alça. Tem ela assim com a argolazinha. Tem até o extra. Tem essa do babado. GGG. A mix. Aquela lá. Só de regatinha. Eu quero chamar regata verão. Tem essa lindidinha. Eita, gente. Essa tá linda, ó. Tem um lacinho na cintura. Gente, tá perfeita essa daqui. Tem até o extra G também. Fica 15 reais também, né? Olha, gente. Que linda essa. Essa tem extra. Essa aqui tem extra. Só essa aqui não tem extra G. Mas tem a GG, minha gente. Vamos nessa daqui. Essa aqui você já mostrou. Essa é a do lacinho. Sim. Temos um conjunto. Esse aqui sem manga. Sim. Ele custa 30 milagros. 30. Esse aqui é um GG. Esse que tá exposto. Mas eu tenho até o extra G. Perfeito. Esse tá sem manga, mas eu tenho com manga. Aqui. GGG e extra G. Também fica 30, né? Olha, gente. Tem várias adestampas. Saia longa. Forrada. Sim. 25 reais. 25 reais. Essas aqui também são saias? Essas aqui? Saia curta. Forrada essa daí também, né? Bem forrada aqui. Variedade de estampa, viu, gente? Essas aqui também. Ela tem... É ajustável. Ela tem esse fordãozinho que é melhor do que ela. Veste perfeitamente. Não mata no corpo. Não tem ajustável aqui. Legal, minha gente. GGG, GGG. Aí essa fica quanto? 20 reais. 20 reais. 25 a longa. Perfeito, gente. Agora, dá uma olhadinha aqui só pra vocês verem a quantidade de estampa que eles trabalham, minha gente. Olha. É muita opção. Tem no poazinho. Tá? Olha. Tá vendo? Cada um é mais linda do que a outra. Viviane, grafismo. Perfeito. Tão tipo de estampa. Floralzinho. Aquela ali, o longo é o... Esse aqui é o longo de alça. Que é o forrado. Que é o forrado, né? Forrado. Ele é 30 reais. E tem ele, longo ali. Ele não tava sentado ali atrás de assar. É longo, igual a esse. Só que tem um babado. Tem um babadozinho. Sim. É diferenciado. E o valor, 30 reais. E o que não é forrado, 25, né? E o que não é forrado é o de... O amassadinho, que é 25 reais. Muito bom, gente. Pessoal, olha. Deixa eu passar a informação pra vocês. Vocês podem comprar com eles sem medo, tá certo? Eles enviam tudo direitinho. São parceria aqui do canal, né? Já mostrei ele outras vezes aqui também. Pessoal, amaram comprar com eles. Então, assim, super indico pra vocês. Vocês falam, Irá, é de confiança. É sim, tá, gente? Vocês vão falar com o seu álvaro, né? Que é o proprietário. E, no caso, só é a esposa dele. Então, assim, são pessoas que estão mostrando aí. A cara tapa pra se mostrar, né? Todo mundo que gosta de aparecer. Então, eles estão aí se mostrando pra vocês. Pra dar mais confiança, né? Então, podem comprar, pessoal. Sem medo. Pode vir comprar com ele também aqui no box, pessoalmente. Pode sugerir que tipo de chão. Você quer mais clara, mais escura, mais colorida, mais discreta. Eita, que legal. Tem essa opção também. Se faz o pedido na próxima, a gente não vai repetir a estampa. Perfeito. Tudo combinadinho, conforme o tamanho que o cliente pediu. Às vezes, o cliente tem dúvida, porque, contra a distância, ele não sabe exatamente o tamanho verde. A gente fala tudo, explica tudo direitinho. Olha aí, gente. Tá vendo? Melhor vendedora impossível, pessoal. Pra mostrar pra vocês. Porque ela explica tudo direitinho. Ela conhece da peça, como ela mesma disse. Ela que faz a modelagem. A gente conhece. Com todas as estampas. Com todo carinho, pra atender da melhor forma. Eita, que coisa maravilhosa. Gente, ele é esse amor de pessoal mesmo que vocês estão vendo, viu? Se vocês virem aqui pessoalmente, vocês vão conhecer ela. Eles vão entender o que eu tô falando. Olha aí. Vou mostrar seu álvaro um pouquinho. Ele não ia aparecer. Eu pego toda vez de surpresa. Eu sou dessas, viu? Olha aí. Na hora do pedido é com seu álvaro, tá certo? Ela é a esposa dele. E seu álvaro vai atender vocês no online. Ela que fica responsável aí. Porque ela é toda aí. Eu sou Lucina Alvaro. Ah! Toda aí. É como eu tô desenrolada pra falar, né? Amiga. Lucina Alvaro aí pra falar com vocês. Sabe mostrar a peça bem direitinho, né? Explicar. Então, ela sempre mostra pra gente as peças. E seu álvaro aí vai atender vocês no online, tá certo? Gente, amei. Tá muito linda a roupa de vocês. A coleção. As estampas são muito bem feitas as peças também, tá, gente? Então, vocês não vão se arrepender. Nas excursões, eles enviam aqui em Caruaru a partir de 10 peças. E se for lá em Santa Cruz, vocês conversam com seu álvaro que vocês vão ver a melhor forma de envio, né? Isso, dona Lucina Alvaro. Olha aí, gente. Então, olha. A gente mostrou tudo direitinho por ali, né, gente? Então, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, né? Isso. Pra vocês agora entrarem em contato com eles. Não esquece de dizer que vêm através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral, pra ele estar sempre sabendo de onde vem, né, amiga? Façam seus vidinhos. Então, é isso, tá, gente? Não esquece de ver que vêm através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral, isso sempre me ajuda muito, tá bom? Obrigada, dona Lucina Alvaro. Obrigada mesmo, viu? Amei a mercadoria. Tchau, gente. Até a próxima, tá? Deixa aí o seu like se vocês gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, tá bom? Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!